Teste da Sony Action, Sony Action AS200V. Vamos ver aqui o teste de estabilidade dela e teste de áudio. Vamos ver o que a gente tem aqui. Está ventando bastante? Vamos ver se vai pegar algum ruído de vento aqui. Eu estou indo a favor do sol, não contra ele. Teste de áudio da Sony Action, ou a Action Camper, a S200V. Amor do sol. Vamos gravar uma descura aqui. Vamos ver a estabilidade dela, como é que está, estabilidade. Estou gravando aqui em 1080, 60 fps. Dizem que os vídeos que eu vi, a estabilidade dela é muito boa. Eu tive uma S15. Ela era excelente. Show de bola. Agora vamos ver essa... Vamos ver essa... Essa S200 aqui. Para quem não conhece, Essa aqui é uma mão. Marinha. Pé de Goiaba aqui. Vamos ver a qualidade aqui do vídeo dela. Estou dando caminhadas normais. Mas tem balança quilomera. Está na minha mão, está balançando bastante aqui. Isso é o que importa para mim. A estabilidade dela. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e compartilhe. Faça parte da família Xito Sabelo. E nos vemos na próxima.